A gente vai inclusive agora abordar esse novo decreto do governo que restringe o acesso de civis a armas e munições. Vamos ouvir agora, vamos ver agora as novas regras, tá? O texto reduz o número de armas que podem ser adquiridas por CACs e para defesa pessoal. A medida também diminui validade de registros de armas e restringe o funcionamento de clubes de tiro. Eu queria pedir para vocês a paciência porque a gente vai elencar aqui todas as mudanças com relação a esse decreto. O presidente Luiz Nascido da Silva assinou hoje um decreto sobre o controle responsável de armas no país. A medida foi editada durante a cerimônia no Palácio e faz parte do programa de ação na segurança, o PAS, um pacote do governo que tem o objetivo de diminuir a violência no país. No discurso, o presidente Lula afirmou que não se pode permitir arsenais nas mãos de pessoas. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o decreto põe fim a um capítulo trágico e de trevas no país. Dino declarou ainda que a medida é ponderada e equilibrada e pode salvar vidas. Segundo o governo, entre outras medidas, o decreto reduz a quantidade de armas e munições que podem ser acessadas por civis para defesa pessoal, diminui o número de armas e munições que podem ser adquiridos pelos CACs. CACs são caçadores, atiradores e colecionadores. Proíbe CACs de transitarem, desculpem, com armas municiadas no governo Bolsonaro. Um CAC podia, no caso, transitar com arma municiada, porque ele estava provando que ia para um clube de tiro. Porque o clube de tiro era aberto 24 horas. Era 24 horas. Ela restringe o funcionamento de clubes de tiro, retoma regras de distinção entre armas de uso de órgãos de segurança e armas para cidadãos comuns, diminui a validade dos registros de arma de fogo e prevê a migração do controle de armas do Exército para a Polícia Federal. A defesa pessoal, segundo o governo, o decreto reduz a quantidade de armas e munições que podem ser acessadas por civis para defesa pessoal. Além disso, retoma a comprovação da efetiva necessidade para aquisição. Como era no governo Bolsonaro. O civil podia comprar até quatro armas de uso permitido para defesa pessoal, sem a necessidade de comprovação de efetiva necessidade. E havia possibilidade de ampliação do limite. Podia comprar até 200 munições por arma. Agora, como fica? O civil pode comprar até duas armas de uso permitido para defesa pessoal, mas precisa comprovar a efetiva necessidade. Pode comprar até 50 munições por ano. Os CAGs, que são caçadores, atiradores, o decreto estabelece uma nova série de regras para os atiradores esportivos, colecionadores e caçadores. Como eram? Até 30 armas, sendo de 15 de uso restrito. Essas 15 armas de uso restrito são aquelas armas de uso restrito das forças armadas. 9mm, .40, .45 ACP, fuzis, armas de grosso calibre. Até mil munições por arma de uso restrito por ano. E até 5 mil munições por arma de uso permitido por ano. Como era no governo Bolsonaro. Agora, como fica? Os CAGs, até 6 armas, Polícia Federal e Exército poderão autorizar, em caráter excepcional, a compra de até duas armas de fogo de uso restrito. Ou seja, antes você podia comprar até 15 de uso restrito. Agora só vão poder comprar duas. Os CAGs, tá? Os que têm a carteirinha, o CAG. Até 500 munições por arma por ano. Antes eram mil munições. E a necessidade de autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. O decreto retoma os níveis de classificação de atiradores esportivos, conforme o número de treinamentos ou competições. Isso aí. Agora vamos lá para os colecionadores. Como eram? Até 5 armas de cada modelo. Vedadas as automáticas não portáteis ou portáteis semi-automáticas, cujo data e projeto do modelo original tem a menos de treinamento. Como é que fica agora? Até uma arma de cada modelo. Isso aí é para os colecionadores. Tipo marca, variante, calibre e procedência. E agora, por fim, o fim do trânsito com a arma municiada para a CAGs. Como era? O CAG, o atirador, o caçador, tinha o direito de transitar portando uma arma municiada entre o local de guarda autorizado e o da prática da atividade. Agora, deve ser emitido um guia de tráfico dos CAGs e os representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizado em território nacional para transitar com armas de fogo registradas em seus respectivos acervos devidamente desmuniciadas em trajeto pré-estabelecido por período pré-determinado e de acordo com a finalidade declarada no correspondente registro. E as restrições, por fim, as restrições às entidades de tiro desportivo. Não havia regra sobre localização ou local de funcionamento dos clubes de tiro. Esses estabelecimentos podem ficar, inclusive, perto de escolas, que também são locais de votação nas eleições. Como ficam as regras? Clubes de tiro e empresas de instrução terão que ficar, pelo menos, a um quilômetro de distância de escolas públicas ou privadas. O horário de funcionamento terá que respeitar o limite entre seis horas da manhã e vinte e duas horas. Fica proibido o funcionamento de vinte e quatro horas, como era, e a mudança do horário de funcionamento terá que ser feita imediatamente. As outras adequações em um prazo de dezoito meses. Meu comentário é bem curtinho a respeito disso. Eu só discordo aí, muito, da questão da... Você ter que comprovar a necessidade da compra de arma pro civil. Quatro armas, eu já acho até... Agora duas, eu acho até demais. Eu acho que toda pessoa de bem, que tem a ficha limpa, poderia comprar uma arma, certo? Uma arma. Uma arma pra sua defesa pessoal. Uma arma pra sua defesa pessoal. Mais que isso, é um verdadeiro absurdo. É um exagero. É um exagero. É um exagero. É um exagero. É um exagero, mas mesmo assim, eu acho... Ó, por exemplo, essa questão de transportar a arma é carregada. Tá certíssimo, muito irado. Tá certíssimo, porque não é o transporte pra ir pro clube? Então a arma tem que estar descarregada. E a munição tem que estar no clube. Não, a munição pode vir com ele. Aqui, a arma tem que estar desmuniciada. A munição pode vir no clube. Você bota aqui a arma. Você não tá indo pro clube, quer dizer, ela tá na caixinha. Ela vai tá na caixinha. Tá entendendo? Você chega lá no clube, você carrega e pé, 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 atira. Pessoal, o que tava ocorrendo é essas grandes compras. Ora, se a arma é de uso restrito, fica até difícil de entender como é que ela pode estar vendida, se ela é de uso restrito. Não é mais assim pro clube de dia. É, mas o calibre... É um ponto 40, o norma ilípto, é isso? É. É, então... Que são armas que são consideradas de alta letalidade. Pois é. Entendeu? Mas, gente, até ponto 22, até calibre 22, mata. Depende do canto. Mas, enfim... Bom, mas, de qualquer forma, a única coisa que eu sou veemento contra é que eu acho que todo cidadão poderia adquirir uma arma, desde que tivesse as condições jurídicas... É, não, jurídicas, que aí abrange todo... É bom deixar claro, né? É, só isso. Agora fica, sabe, tem alguma coisa errada. E do jeito que querem fazer, também tá errado. Porque o cidadão de bem não vai ter direito a adquirir uma arma, e o bandido vai ter a mesma liberdade de adquirir essa arma. Você tá vendo por quê? Tava... Tava... Eu acho. Havia um exagero.